Chega a quantos quilos esse peixe, hein, Rinaldo? Ui! 18. Imagina você brigando com um bicho desse 15 quilos, que tem um vale dentro do rio. Tchau pra vocês. Falou, Rinaldo. Brigado aí, Pilar. Desce. Sapateira eu não saí, hein? Sapateira eu não saí, hein? Oi, oi. Eu sou aqui. Mas aqui, agora é você, né? Tem que pegar um... Tataa! 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 Olha o tamanho dessa matrinha cheia Eita, talvez Ander Ela não vai ter nem pulado Pega, eu tiro, tiro, tiro Eita, você está aqui? Não importa Espere Espere Tem o jogo na água Já saiu Olha ali rapaz o campeonato já vale um desse vamos mudar o sisteminha Isaac para você arrebentar vamos vem aqui do lado do pai esse está indo está obeso essa sério segue nem para o lado que mata o chan que não salta está com frio ela vamos para o próximo salsicha salsicha fica uma pira hein bacu bacu salsicha Vamos lá. O que é isso? Comecei com um dourado, entrei uma mata em xã grande e agora espacou. Busquei, tentei um tamba, mas hoje só saiu um tamba no lago inteiro. Vamos lá, vamos tentar novamente.